Porque ninguém quer viver nessa parte do mundo. Estamos falando de uma região com realmente zero habitantes. O motivo é que não dá pra viver aqui. Localizado entre o Oriente Médio e a Ásia Central, está o Irã, o grande país persa. E nele temos grandes desertos, mas quase todos estão habitados. Com exceção desse aqui, o Grande Deserto de Lut. Realmente o deserto quente mais despovoado do planeta. Você pode pensar que é pela falta de comida e alimento. Mas o principal fator é realmente o clima. Aqui é o lugar mais quente do planeta inteiro, com temperaturas que chegam a 70 graus. Isso acontece porque esse deserto é uma região plana, porém cercada de montanhas. E como essa região é propensa a desertos, essa região não iria ser diferente. Na verdade é bem pior. Esse deserto tem um efeito chamado de panela de pressão. Pois pelas montanhas o ar quente aquece e não consegue sair, ficando preso ali. Além de existir vários outros motivos, que tornam essa a região mais quente do planeta. E sempre que você vir esses mapas, lembre-se do capital financeiro.